O TJRN Notícias começa agora. O projeto que está ajudando crianças e jovens da região do Ceridó a ser cidadãos mais conscientes. É o destaque desta edição. O diretor de uma escola e um grupo de policiais militares da cidade de Curras Novos, distante 190 quilômetros de Natal, criaram há seis anos o projeto Polícia Mirim. O lema, construindo sonhos e mantendo valores. Nós temos ordem unida, reta cidadania, reforço escolar de matemática portuguesa, história, informática, relações humanas, teatro, dança, práticas esportivas. O projeto é baseado na hierarquia militar. O aluno inicia como soldado mirim e após três anos pode se tornar oficial da Polícia Mirim e a partir daí auxiliar nas atividades. O projeto Polícia Mirim foi um dos que recebeu recursos provenientes do Fundo da Infância e Adolescência. O dinheiro foi usado na compra do fardamento dos alunos, material didático e escolar, produtos esportivos, entre outros. Nós sensibilizamos a população através de audiências públicas, através da doação própria do magistrado, dos servidores do fórum para o Fundo da Infância e Adolescência. E a partir dessa sensibilização, as pessoas começaram a compreender o que é o Fundo da Infância e Adolescência e os projetos sociais que existiam no município, de uma forma bastante complicada em razão da falta de recursos, passaram a receber esses recursos. O Fundo para a Infância e Adolescência foi regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para captar e aplicar recursos em ações de proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes em todo o país. Se você se interessou, procure os órgãos de apoio à criança e ao adolescente do seu município. Confira agora alguns destaques do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte durante a semana. A Correjadoria de Justiça do Rio Grande do Norte vai realizar uma série de audiências públicas com o objetivo de ouvir as boas práticas que vão resultar no aprimoramento do trabalho do Judiciário. A ideia principal é de aproximar, de a gente ter um resultado, de a gente conseguir, através da missão, conseguir aqueles valores que são a credibilidade, o entusiasmo da população em razão do Judiciário. Vamos para Patu inicialmente, depois vamos para Alexandria, no outro dia, no dia 8, no dia 9 vamos estar em Pau dos Serros e a comunidade, claro, que tem interesse que os serviços do Judiciário melhorem e naturalmente a gente vai ter bastante gente para dar opinião, para dar sugestão. Obrigada pelas informações, desembargadora Maria Zeneide Bezerra, Corregedora-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. Todo o calendário com as audiências previstas para o mês de fevereiro já está disponível no site da Corregedoria-Geral de Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Expedito Ferreira, deu posse aos novos dirigentes do Foro da Comarca de Natal. O juiz Nilson Cavalcante assume a direção do Foro durante o bienio 2017-2018. O novo diretor substitui o juiz Matson Ottoni, que esteve à frente do Fórum Miguel Seabra Fagundes durante os últimos quatro anos. A continuidade do pagamento das parcelas do financiamento de veículos que foram roubados é o tema da próxima reportagem. No Rio Grande do Norte, só na região metropolitana de Natal, quase 7 mil veículos foram roubados entre janeiro e novembro de 2016. O número é quase 27% maior do que o registrado em todo o ano de 2015, quando foram roubados pouco mais de 5.200 veículos. Segundo este advogado especialista em direito do consumidor, embora não exista uma legislação específica, já existem decisões judiciais em alguns estados que desobrigam as vítimas de roubo do pagamento do financiamento do tipo leasing. Já quando o financiamento é feito na modalidade CDC ou por consórcio, mesmo em caso de roubo do veículo, as prestações devem ser quitadas. No CDC, no crédito direto ao consumidor e no consórcio, desde o início da relação, desde a primeira parcela ou até mesmo antes da primeira parcela, o documento do veículo já sai em nome do consumidor. Já no leasing não, apenas ao final do pagamento da última parcela é que ocorre a transferência do bem, registralmente falando, para o nome do consumidor. O TJRN Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Você acompanha os fatos do Poder Judiciário por qualquer um dos nossos canais na internet.